Clic, clac. Temos, a partir do artigo 7º, a proteção do direito à vida da criança e do adolescente. Então, veja, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, veja, gente, quem está acompanhando a aula com a lei impressa, você já, para facilitar a sua memorização, dentro de cada um desses parágrafos, você já vai colocando ali, ticando as partes mais importantes e qual é cada direito fundamental. Então, coloquem ali, ao lado do parágrafo 7º, uma setinha, direito à vida, para isso ficar massificado no seu entendimento. Partindo desse artigo 7º, nós poderíamos, portanto, estabelecer que existem dimensões para a proteção a esse direito à vida, que são basicamente duas. A primeira, que é a dimensão da existência, ou seja, que é o direito de nascer e de permanecer vivo, e a segunda, que é a integridade, que é dividida em integridade física e integridade moral. Perfeito? Então, sob o prisma do direito à vida, nós temos aí duas dimensões de proteção. Perfeito? Na sequência desses direitos fundamentais, nós temos o direito à saúde, que é previsto às crianças, aos adolescentes e também para as gestantes. Ou seja, porque visa que a pessoa recém-nascida nasça com saúde. Inclusive, nós temos uma extensão desse direito à saúde do recém-nascido, que é justamente a possibilidade de atendimento psicológico às gestantes e às mães que estejam em estado corporal. Veja, o estado corporal é um conjunto de alterações de natureza psicológica ou emocional que acometem a mulher a partir do início do trabalho de parto. Então, veja que muitas vezes essas alterações interferem de forma significativa na vida da mulher. E veja que o ECA agora, ele traz também a possibilidade de acompanhamento psicológico nesses casos. Muitos alunos me perguntam se esse estado corporal, essa influência, ele seria uma depressão pós-parto. E vejam, uma das formas pelas quais essa influência do estado corporal se manifesta, é, sem dúvidas, a depressão pós-parto. Nós só temos uma série de situações em que a mulher tem esse abalo emocional ou psicológico, mas que ele não é manifestado com sintomas de depressão. Tudo bem? Então, é claro, a depressão pós-parto é uma das hipóteses, sim, mas ela não é a única. E aí, veja, portanto, esse direito à saúde sendo trabalhado pelo ECA, pelo artigo oitavo, com relação à própria gestante, que será a futura mamãe desse recém-nascido. Então, veja, a lei da primeira infância trouxe vários direitos, são consagrados às gestantes, inclusive esse no artigo oitavo. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e as políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, integral no âmbito do sistema único de saúde. E aí, veja, o parágrafo primeiro, assim, nos indica. O atendimento pré-natal é realizado por profissionais da atenção primária, ok? E no parágrafo segundo, nós temos os profissionais de saúde de referência da gestante vão garantir a vinculação dessa gestante no último trimestre da gestação ao local em que será realizado o trabalho de parto, garantindo o direito de escolha por parte da mulher. Tudo bem? E aí, veja, no parágrafo terceiro, nós temos a definição de que os serviços de saúde onde o parto for realizado vão assegurar às mulheres e aos seus filhos auto-hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Perfeito? Nesse caso, veio aqui o parágrafo quarto. Incube ao poder público trabalhar com a questão da assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências desse estado porperal, que, como nós já falamos, é esse conjunto de alterações de natureza psicológica ou emocional. Maravilha? Ainda no artigo oitavo, esse artigo é muito importante. Parágrafo quinto. A assistência referida deverá ser prestada às gestantes e mães que manifestem interesse em entregar o filho para a adoção, bem como para as gestantes e mães que estejam presas. Então, veja que também todo esse atendimento, inclusive o pós-natal, deve ser oferecido para essas mães. Mães presas e aquelas que querem entregar os filhos ou o filho para a adoção. Depois, a gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Perfeito? Também com relação ao aleitamento materno, essa gestante vai receber orientações, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. A gestante também tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por questões médicas. E aí, veja, parágrafo nono. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera, ou seja, aquela mulher que já teve o bebê, que não comparecer nas suas consultas do pós-parto. E aí, veja, que também é obrigação do poder público garantir à gestante e à mulher que se encontrem presas, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do SUS para o acolhimento do filho em articulação com o sistema penitenciário. Tudo bem, gente? Então, veja que esse artigo 8º, se ele fosse aplicado na prática, pelo menos metade do que ele está trazendo, já seria um mundo incrível para todas as mulheres, para todas as mamães. porém, você tem que memorizar pelo menos a ideia de cada um desses parágrafos, na medida em que ele também é objeto de cobrança nas provas. Tudo bem? Agora, por sua vez, o artigo 9º, ele trabalha com as questões de relação de trabalho. Então, veja, o poder público, as instituições e os empregadores vão propiciar adequadas condições ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães que estão presas. Essas são as disposições aqui do artigo 9º, que também é muito importante. Veja o parágrafo 1º. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. E aí, com relação aqui a esse artigo 9º, nós temos uma complementação que é da lei de execução penal. Veja que nós temos uma proibição de que a mulher utilize algemas durante o seu trabalho de parto. Então, trouxe aqui a título de complementação. É vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário, durante o trabalho de parto, no trajeto da parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar, e após o parto, durante o período em que se encontrar hospitalizada. Então, aqui, como forma complementar, nós temos essa vedação. Tudo bem? Agora, por exemplo, eu tenho uma mulher, uma gestante, que teve um filho e que manifestou o seu interesse em entregá-lo para a adoção. Como funciona essa sistemática, esse tratamento? Então, veja, primeira coisa que acontece, gente, nós vamos ter um encaminhamento... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lá, que inicialmente gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas e interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós temos uma escola aqui, nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo. Nós temos uma escola especializada em concurso público, e principalmente em concurso da Segurança Pública aqui do Estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a LAC Concursos é daqui de Cuiabá, a LAC Concursos, consequentemente, é do Mato Grosso, e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado, finalzinho em 2013, e a prova é realizada em 2014, neste certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados, é isso mesmo, que estudaram aqui na LAC Concursos. É claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter a maioria esmagadora dos nossos alunos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, nós temos aqui cursos focados aqui na... Da PJC, por exemplo, nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35,00, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele é transmitido ao vivo por nosso aluno Paper View, apenas 10 mensalidades de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do Estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir três redações com feedback pessoal, individualizado, por apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Temos o aluno de véspera presencial, 10 de R$ 10,00, R$ 100,00. E nosso super aluno de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50,00, se divide em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Então, essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC, cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de escrivão e 580 pessoas escritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na LAConcurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor LAC, a dedicação da LAConcurso, você vai ter de forma integral. Então, venha estudar conosco. Forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.